Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô vindo aqui com o Lich normal dessa semana E no caso, eu vou usar este heróizinho aqui, chamado Benjamin Por conta, principalmente, ele serve pra geradinha, tá? Serve bastante Mas o principal motivo é isso aqui, dele restaurar a vida Porque vocês vão ver, a gente vai perder bastante vida Inclusive, se você joga com o somzinho, assim, ligado, até que alto do herói Você talvez vai cansar dele reclamando que a gente vai perder a vida Mas tudo bem, vamos começar com ele nesse cantinho aqui Lembrando, tô sem conhecimento de cima, mas o herói a gente vai ter que usar Benjas E se for reclamar, manda e-mail pra gente aqui É isso, vamos começar aqui com o Dardinho Vou colocar nesse caminho, vou subir aqui até aqui Vou dando gol e já vou tirar o alto início, ó Se você tiver com isso aqui ligado, desliga Porque a gente vai precisar nesse comecinho aqui Que agora é colocar um 300 Dardo na tela E um Druid Em resumo, é essa a defesa agora, ó Próximo Dardo, vocês vão colocar aqui na Miuca, ó Nesse caminhão, nesse jipe amarelo Vocês vão deixar bem encostadinho pra cá, assim, ó Mas vocês conseguirem ele pegando um pouquinho aqui Que aí ele defende aqui e a próxima pra gente E depois mais defesinha, cara É, Dardinho, 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 Dardinho Próximo Dardinho, daria pra colocar aqui no meio pra defender melhor essa rodada? Daria, mas a gente já tá pensando nas próximas Vou colocar aqui, ó Igual a gente fez com esse, mas desse lado de cá Subiu, liberou, soltou Pode dar gol E aí, ó, rodada 4 A gente, a primeira Não é a primeira vez que a gente perde vida, né? A gente perde mais vida Então, vou colocar um segundo Dardinho Que eu vou colocar aqui no lado de cá agora, ó Pra cima desse consagrado E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui Do outro lado agora, tá? Tum, 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 turum Então, passou Vamos fazer aqui, ó Pra cima dele, encostar pra cá Só que eu vou deixar bem encostado aqui, assim, ó Não precisa ser nada muito perfeito não, tá? Só pra segurar esse comecinho de jogo mesmo E agora, mas não menos importante, a gente Vai pra... Deixa eu colocar esse alto nesse aqui, né? A gente vai fazer o nosso Druid agora Vou colocar ele encostadinho aqui, ó Nesse Dardinho E finalmente vamos para a nossa primeira fazenda Fazenda S, que inclusive A gente vai pegar produção aumentada e produção maior Deixa 2, 0, 0 Vou colocar ela perto do Benjas aqui, tá? Então, assim que der a grana aqui da 2, 0, 0 Eu faço Próximo passo agora é pegar... Até deixei no Laird, ó Vou pegar um atirador Vou colocar ali do ladinho do Benjas Bem encostadinho aqui no Benjas Deixa ele em primeiro mesmo E a gente vai fazer mais um atirador Lá pra cima agora De jeito que ele pegue quase todo o mapa, né? Por mais que esse Jeep aqui dá uma atrapalhada Aqui, ó Vamos colocar nesse canto aqui, ó No canto da esquerda A pista da onde que vai vir o Lich, ó Que tem até os túmulos em azul ali, ó Coloca aqui Que aí ele só tampa um pouquinho dessa pista E um pouquinho da pista do meio É isso E muda o foco dele pra forte Fechou? O que que a gente vai fazer agora? Uma segunda fazenda Desse jeitão aqui Coloca a fazenda Duas vezes com a minha de cima Prontinho Duas fazendas 2, 0, 0 Agora a gente vem aqui no nosso queridíssimo Druidexons E o caminho no meio Até o Tier 3 Até o Druida da Selva Porque senão a gente vai passar muita fome Nessa defesinha aqui Vamos lá Por favor, jogou Dá o dinheiro, jogou Então, Druida da Selva feito Vamos pra nossa terceira e última fazenda Por enquanto, tá? Por enquanto É bom deixar bem avisado Que é o por enquanto Vamos lá Terceira fazendinha Mesma coisa Duas vezes com a minha de cima dela agora Prontinho Três fazendas 2, 0, 0 O que que eu vou fazer? Vou começar Uma delas No caso eu vou pegar essa que tá mais perto do Benjas Vou começar esse caminho de baixo aqui, ó Até o mercado Isso aqui é a ganância desse momento nosso aqui E aí durante a 27 a gente tem que fazer Melhorias um pouco rapidinhas Pra não se ferrar tanto durante ela, tá? Então, ó Fica só esperto agora Porque durante a 27 a gente termina de pegar esse mercado Pronto Tô no Lerdo Vocês viram que eu tô na velocidade padrão no jogo Inclusive, joguem seu alto nisso, tá? É mais seguro pra vocês Vou vir no atirador que está no forte E eu vou pegar esse aqui, ó Munição recoberta pra ele Um Além disso, eu vim no Druida E vou pegar esses espinhos duros Espinho duro E aí com isso daqui feito Quando terminar a rodada 27 Eu vou vender esse dardinho aqui Desse caminho do meio Tá bom? Terminou? Vamos vender esse caminho do meio aqui Que a gente já não precisa dele E vamos pra mais um mercadinho, rapaziada É isso E depois desse mercadinho A gente começa a melhorar Nosso atiradorzito Então, mais um mercadinho feito Vamos pro atirador 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Pega duas vezes o caminho do meio dele E agora você vai fazer o caminho debaixo dele Três vezes Até isso aqui, ó Semi-automática, tá? Quando você fizer o semi-automática A gente vai vender o resto dos dardos que tá na tela Então, prontinho, ó Tá dando a grana dele aqui E, ó Cliquei Pegou Vou vir vender Todos os dardos que a gente posicionou Já dá uma graninha boa E vou vir aqui na nossa fazenda Que faltava transformar mercado E vou fazer o caminho debaixo do teu mercado agora E aí, ó Terminei o mercado O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma outra fazenda Vou colocar ela pra cá Vou colocar ela mais ou menos aqui assim, ó Vou colocar um pouco mais pra cima só E vou deixar ela 2, 0, 0 só Tá? A gente não vai transformar ela em mercadinho, não Só 2, 0, 0 Deixar ela produzindo grana desse jeitinho aqui pra gente O que que a gente vai fazer aqui agora? Pra ter certeza que não vai ter problema com a defesa Pegar esse rifle automático Tá bom? E depois disso Se você tá com o alto início Que eu não tô recomendando pra vocês estarem com o alto início Eu recomendo vocês estarem, sim Mas se vocês estiverem Tirem na rodada 39 Tá bom? É isso Rifle automático aqui feito E não esquece Tira o alto início na rodada 39 Ah, já deixei isso aqui feito, ó Na fazenda Coleta fácil e esgar de banana também Pronto Que é pra gente poder vender ela mais caro Então eu tive que pagar pra continuar Porque eu tava lá na 59 Deixa eu tirar esse alto início aqui, tá? Tava lá na... Eu cheguei na 59 Eu reparei que eu não tava gravando Porque eu sempre corto Eu paro de gravar e tiro assim Antes dos bols Pra eu ter um controle melhor na intenção Parabéns pra mim, Xigas Parabéns Tá, vamos começar aqui Antes da gente vender as fazendas Vamos pegar uma vila Vou colocar aqui, ó Coloco mais costado pra direita, ó Tá vendo? Tá pegando mais... Tá pegando o atirador aqui Mas coloco mais costado pra pista Pra gente ter desconto na fazenda aqui depois Tá bom? Coloco esse cara aqui Raio maior, tambores da selva E aí... Já peguei o negócio acima Já... O comércio acima também Pode pegar E aí a gente vai vender esses três carinhas aqui, ó Inclusive, ó Tá vendo que aparece o alcance da vila? Nice Que é as três fazendinhas que a gente quer com desconto E aí vamos fazer o nosso queridíssimo Defensor de Elite E essa aqui é a nossa defesa Inclusive, pós o boss A gente vai vender esse druidinho Fechou? Então pode dar go aqui Lembrando... Olha se tá sem um alto início Pra quando terminar o boss É... Ficar de boas, tá ligado? Tipo assim, uma rodada pra usar qualquer coisa De qualquer maneira Vou colocar numa fazenda aqui embaixo, ó Já vou fazer ela duas vezes de cima Vou fazer mais uma desse jeito, tá? Mais uma fazendinha pra cá Dois vezes de cima também E agora eu começo a fazer o caminho de baixo Aí até o mercadinho Prontinho, ó Nice Quase muito fácil Vou vender o druidinho do caminho do meio Porém, aquele atirador eu vou manter Por conta de rodados Que tem uns chumbinhos ou outro aí Já que esse cara aqui não vai destruir Tá bom? Então é isso Volto aqui pro outro Fazer mais um mercadinho E começo a fazer agora o caminho de baixo desse cara Que vai ser bom pro nosso defensor de Elite Render mais dinheiro com o estouro E também a gente poder fazer as fazendas depois Render mais um pouquinho Mas ó, só faz o tier 3 por enquanto, tá? Só o tier 3 por enquanto Precisa do tier 4 não Ah, inclusive esse próximo mercado que a gente for fazer Se vocês quiserem fazer o caminho do meio Vocês podem Mas Só façam se vocês tiverem aquele conhecimento sim Do Abandana Valiosa ser 5% a mais Tá bom? Se vocês não tiverem Não compensa Então ó, você dá os macacos aqui Vamos lá, vamos dar gol E ó, você vai colocar no alcance da vila Pode fazer o caminho de baixo até o mercado Lembra Se você tiver o conhecimento sim Lá De ser 5% a mais Que o caminho do meio Aí você faz o caminho do meio Senão você vai fazer igual eu Vai fazer o caminho de cima Tá bom? Prontinho Isso daqui é importante, guys Porque sem conhecimento sim O tier 4 rende mais Com conhecimento sim O tier 3 e o tier 4 Vai render mais com o caminho do meio Pera Deixa eu explicar direito Se você tem o conhecimento sim O mercadinho O mercado central E até o último O posto de valor sim Rende um pouquinho mais Com o caminho do meio Se você não tiver O conhecimento sim O tier 4 e o tier 3 Rende a mesma coisa Aí compensa fazer o tier 3 Pela frequência de produção Só que aí no mercado central Se você comprar o tier 4 e o tier 4 Sem conhecimento sim O tier 4 ainda produz um pouquinho mais Então tem que colocar isso aí em jogo Fechou? Então é isso Fizemos todos esses mercadinhos Nice Qual que é o próximo passo aqui? Eu vou vir nesse cara E vou pegar as cidades macacos nele E aí a gente começa a fazer Os mercados centrais Na verdade não Vamos fazer os mercados central primeiro Depois a gente faz Essas cidades macacos aqui Que não vai precisar Que a gente precisa colocar Depois um outro atirador aqui Tá? Mas não precisa ser agora Então eu já vou pegar Esses mercados centrais aqui Vou deixar alto nisso por enquanto Então o mercado central aqui E agora a gente pega Essas cidades macacos E aí ó Bem no alcance aqui em cima Vocês vão ver que tem um espacinho Que dá pra colocar um atirador Tá vendo? Vocês vão fazer um atirador aqui Vão pegar munição recoberta E colocar no forte E vão pegar duas vezes o do meio Desse jeito aqui Pode clicar pra ficar no camuflado A gente vai deixar esse cara Igualzinho Esse cara aqui ó Um zero zero Igualzinho esse cara aqui Mas a gente só vai fazer Nesse daqui de cima Na rodada cinquenta e nove Tá bom? Esse daqui você já pode deixar Feito por enquanto É isso Já vou tirar alto nisso aqui Na cinquenta e nove A gente faz esse outro E gegezada Ah É Pega um bucaneiro ó Coloca um bucaneiro aqui Eu tava esquecendo o bucaneiro Coloca um bucaneiro aqui Caminho de baixo ó Até o comércio preferencial Pra gente poder vender Essas coisas mais caras Nice Precisada E aí ó Tô na cinquenta e oito Faz cinquenta e oito Termina cinquenta e oito Termina cara Cinquenta e oito Ah Eu já vou pegar esse atirador Já vou melhorar Vai ó Duas vezes aqui do meio Colocar pra ficar camuflado Prontinho No meio de tudo Vamos vender os consagrados aqui Que deixou a gente Não perder na cinquenta e nove Dava um medinho Mas era Tranquilo né Ainda mais se perder esse vidro Bem já fazia a boa pra gente Vamos vender Esse cara aqui E esse cara aqui Vamos colocar uma vila ó Bem encostada aqui Do jeito que vocês conseguiam Ó Bem encostadinha E depois um druida Bem encostadinho pra cá Máximo pra cima também Que vocês conseguirem E pega aqui ó Negócio time comércio simil Bloqueador de crescimento Scanner radar E vem nesse cara E faz até o tier 5 Espírito da floresta Com espinho duro Após isso ó Esse cara vai tá pegando Nosso defensor Vende o defensor Coloca ele aqui na mesma Coloca ele aqui na mesma posição de volta Caminho de cima Duas vezes Caminho de baixo Até o defensor E aí você vai fazer o foco dele ó No forte Tá bom Além disso A gente vai pegar aqui Um helicóptero Vai colocar ele aqui ó No alcance dessa vila E a gente vai fazer Ele travado o local Nessa última pista aqui ó Logo Um pouquinho logo Depois da entrada ó Se quiser deixar assim ó Mais ou menos Tá bom E você vai fazer Esse caminho de baixo dele ó Até esse sucção moabe aqui Fechou? Depois do sucção moabe feito A gente vai limpar isso E isso daqui da Essas pedras Tá bom? Você prepara pra limpar Ambos sem exceção Então Ah outra coisa A gente vai fazer um alquimista Aqui depois também tá Pro atirador Então vamos começar aqui Pegar esse sucção moabe Assim que der a grana Então toma ele E agora vamos limpar Esses carritos aqui ó Limpa esse carrinho Limpa aquelas pedras Feiosas Pra tirar esses Esses dois trombolhos Da pista pra gente Fechou? Ai eu tenho que mudar Esse cara pra primeiro Nesse momento Eu esqueci Guys Quando tiver chegando A primeira caveira dele Vocês mudam pra primeiro E mantém primeiro Eu Cara eu não acredito nisso Eu esqueci total mano My bad My bad My bad Quando eu vi os maves Spawnando Que eu me toquei Cara Mas é isso Com isso daqui feito É a nossa defesa Ah é Na verdade não vai esquecer Do alquimista aqui Encostadinho ó Vocês vão fazer Caminho de cima dele Até o posição berserker Um dois no meio ó Vamos usar três Dois zero E é Aqui eu vou começar A colocar agora Alguns bucaneiros Que encaixar aqui ó Até esse marcantezinho ó E aí serve até Pra defesa um pouco Mais um Mais um aqui agora E é essa É essa a nossa defesa Dá um medo né Acho que não cabe Mais nenhum aqui Eu não to conseguindo Olhar a água Por causa da O litio é gordo Cara igual eu Vamos colocar Vou posicionar Os Todos os bucaneiros Pra cá Isso E aí terminou Nice Vamos continuar Esse mercante E aí quando terminar Essa rodada guys Ó É que começou a meia três A meia três vai ter que terminar Mas a coisa que você pode vender É o helicóptero O resto não vende não Mantenha um atirador vivo Só Mantenha um atirador vivo Como se vende E fosse matar né Mas é só pra Manter a certeza Que vai defender Então vamos tirar esse helicóptero Podemos agora tirar isso E isso E aí a gente vai colocar Agora esse cara aqui Ó Como império comercial E aqui a gente vai fazer O seguinte agora A gente vai pegar Se eu colocar um mercado Aqui não vai caber né Ai 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 Cabe pra cá Não alcança Não É eu vou colocar pra cá Então Vou colocar um as É No modo infinito Na verdade faz até o mira perfeito E deixa no modo infinito Pega dois dois de cima aqui Só pra ele dar um help Além dos nossos queridíssimos Moabsons E é isso ó Vamos fazer agora Mercantezinhos pelo mapa Inclusive eu não recomendo Fazer todos agora Nessa piscininha não Faz uns pra cá também Assim ó Pra cá Eu já vou posicionar todos Na verdade vai Vou posicionar todos E Mais um pra cá Mano eu vou ter que tomar Muito mais cuidado No No elite Tá Normal Tô fazendo cagada Imagina no elite Mano Inferno De vida Eu odeio esse mapa Cara Pronto E aí eu vou fazer o seguinte Agora ó Vou melhorar um ali em cima Depois um aqui embaixo Depois um pra cá Eu vou Meio que distribuir Porque eles ajudam na defesa Tá Principalmente com o Império Comercial Buffando eles Inclusive no Império Comercial Deixa eu pegar esse Tiro quente aqui E eu recomendo que vocês Continuem sem o alto início Tá Justamente Principalmente agora Que a gente tá indo Meio que com um farmzinho De bucas Inclusive Eu não vou usar Mas se vocês tiverem Para um do bucaneiro Vai ser uma ótima defesa Aqui nesse boss Tá Prontinho Fiz todos os bucaneiros Eu acho que bem organizado Dava pra caber os 20 Tá ligado Mas eu Eu sou Vamos lá Vamos começar agora A fazer Mercados É Aqui cabe um Tá rapazes Principalmente sem o defensor Dá pra colocar um aqui Ó Eu recomendo bastante Que vocês façam Essa fazenda aqui Mas saiam fazendo Mercado central Até aparecer na cabecinha Deles aqui Ó O X10 Tá Dessas duas caixinhas Quer dizer que vai ter 10 mercado central E a mesma coisa Você só faz caminho do meio Se você tiver o conhecimento Sim Se não Você faz o caminho de cima Guys Eu pausei Porque eu reparei Que eu tava mutado É que aqui vai tá Rodando a rodada agora Né Mas Rodada 75 Façam o espectro Por segurança Eu acho que dá Pra defender sem O espectro Mas eu acho mais seguro Vocês terem ele feito Pra 75 Em diante E aí Se você chegou na 75 E você não tinha Os 10 mercado central Feito Faz o espectro Volta pra terminar Os mercado central Fez isso O que você vai fazer Tem os 10 mercado central Tem o espectro feito Você começa a transformar Seus bucaneiros Em comércio preferencial Porém Quando terminar a rodada 76 A grana que você tiver gerado Quando terminar 76 Você pode gastar Nos seus barquinhos Inclusive foi assim Que eu fiz a maioria deles Só que depois disso Você guarda Então por exemplo Aqueles 40 mil ali Eu gerei agora Durante a 77 Eu já tô guardando Pra 80 Então chegamos na 80 Vamos lá Primeiro de tudo Eu vou vir nessa vila aqui Eu vou pegar Essa agência de inteligência Cime Que assim Esse cara aqui Não vai ter problema Com nenhum tipo de balão Por mais que no Fortaleza voador Ele já estoura chumbo A gente vai deixar Desse jeito Pra realmente Não ter problemas Algo E a gente vai aproveitar Essa parte aqui E vamos colocar Um atirador aqui Será que eu faço Defensor nessa vida? Acho que não Taxinha Mano Eu tava Constitando Fazer a zona Das taxinhas É eu já Devia ter feito A vila aqui Antes Tá Vou pegar Vou colocar Uma vila aqui Dois do de baixo Faz o gelinho Depois da vila Tá Vamos aqui Monitor 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 Tem muita grana Vamos colocar Bem encostadinho Aqui agora Um pouco mais Pra baixo Vamos fazer Caminho de baixo Até a zona Das taxinhas Com dois do de cima Próximo passo Esse atirador Que a gente posicionou Vamos pegar Dois do de baixo E começa a fazer O caminho de cima Direto até Esse incapacita Moab Deu dinheiro Pro incapacita Moab Você pega ele Fechou? Então é isso Vamos dar gol E assim que der a grana No incapacita Eu vou fazê-lo Fazê-lo aí Um incapacita Moab Nice Assim a taxinha Dá uma fritada Nele E a gente ainda tem Um fortaleza voadora Pra dar o O gás a mais Certo? Vou terminar agora De fazer meus Mercantezinhos Como comércio preferencial Com a grana Que tá dando Nice E aqui eu vou esperar O boss terminar agora Que a gente vai pra Aliás mentira Vou pegar nessa fazenda aqui Assim que der o dinheiro Vou já pegar essa bolsa De vulture sim Que aí já vai rendendo De vida Dinheiro extra pra mim Toma Me espera Agora terminar Vamos vender Essa vila Esse gilo E essa taxinha Acho que eu posso Manter esse cara Eu posso E eu vou manter esse cara Se isso aqui Fica de defesa pra nós Temos os bucaneiros Defendendo pra gente também Então eu vou pegar agora Uma fazenda Vou colocar ela pra cá Não Na verdade eu quero Colocar ela aqui Deixa eu colocar mais uma E vamos fazer uma vila Pra cá agora Fazer a vila Até o tier 4 Com a raio maior Isso daqui eu vou fazer Caminho de cima Até a central de bananas E depois eu vou fazer Fazendas 420 Pra onde que tiver no mapa Na verdade eu não vou fazer 420 não Vou fazer o caminho de baixo Vou fazer o mercado central Mas minha recomendação É que vocês façam Isso daqui 420 pelo mapa Que sobrar Mas depois Da central de bananas Que é o que eu tô fazendo agora Por quê? Porque a central de bananas Ela buffe 25% O rendimento Das fazendas De cima Então você vai render mais Com as fazendas de cima Porém como no normal Principalmente no normal Eu ativo meu modo Preguiçoso Vou fazer o mercado central No resto do espaço Que tiver Certo? É isso Inclusive Eu tô com um pouco de medo Mano De algumas rodadas Específicas Eu tô com vontade De fazer um pouco mais De defesa Falar a verdade Pra vocês mano Falar a verdade Verdadeira Aqui ó Então você tá De bananas Nesse momento Vocês começam a fazer As fazendas 420 Tá? De cima Se vocês forem preguiçosos Igual eu Aí sim Vocês fazem O mercadinho assim Desse jeitão Tá? Mas lota o mapa Depois que a gente lotar o mapa Eu vejo de melhorar um pouco mais A defesa por segurança Então ó Terminamos de lotar o mapa aqui Vamos lá Eu quero fazer um pouquinho Mais de segurança Eu tô muito tentando Fazer os Eu vou fazer os outros atiradores Ó Vou colocar os outros Dois atiradores Quero fazer no alcance Das duas vilas Não vou conseguir né É Eu vou fazer um aqui Então Eu não vou fazer os dois não Vou fazer só o do meio O de baixo No primeiro E vou colocar um alquimista Pra cá Pra eles também ó 401 Desse jeitão aqui Porém Esse cara A gente precisa vender na rodada 100 Não pode esquecer Porque senão cura o lit Inclusive todo vídeo Eu deixo na descrição Um vídeo que eu mostro Tudo que cura o lit Então se vocês quiserem ver É uma boa também Ah meu lit Tá curando Dá uma olhada lá Então chegamos na 100 E aqui rapaziada É aquele momento Se vocês tiverem A paragon do Bucaneiro É um ótimo momento Pra fazer Como que você faria Xigas Pegaria os Bucaneiros Que menos rendeu Por exemplo Esse aqui é o meu Rendeu 34 mil Venderia eles Fazia os outros Dois x5 que faltou E faria o paragon Aqui no nosso Comércio preferencial Tá bom Se você não for fazer Você vai fazer igual eu agora Vende todas as fazendinhas Vila essas coisas E depois os Bucaneiros Então prontinho Antes de vender Esse Bucaneiro aqui Deixa eu vender Esse Alquimista E Nice Zada Tudo feito Tá só aquela defesa Nossa Basicamente O que eu vou fazer Aqui então Vamos pegar um Super Macaco Vou colocar ele Bem na minha boca Aqui ó Três vezes o de cima Vamos pegar um Engenheiro Caminho de baixo Até o tier 5 Vou pegar dois e meio Aqui só pra garantir Vamos pegar um Alquimista Aqui do meio E um Bombardeiro De cima Pronto Desse jeito Temos o saco Físico primário Mágico E de suporte Pra esse cara Tem plusão solar Super alcance Alcance épico Vamos colocar agora Aqui uma vilinha Outra vilinha Pra cá E essa vilinha Aqui de cima Eu vou fazer o caminho De baixo dela Até os cidades macacos Com raio Maior tambores da selva Desse daqui Eu vou fazer Até o tier 3 Não usem o tier 4 E o tier 5 Porque a habilidade dele Curulite Maior tambores da selva Fechou? Vamos por aqui Bem encostar No templo Um gelinho Bem encostadinho Aqui Agora vamos colocar Um super Aqui E aí pra cima Desse super Outro gelinho Outro gelinho Esse daqui Vai ser o nosso tier 5 E aí vamos colocar Mais um super Pra cá E é isso Vamos começar A fazer agora As defesinhas Depois a gente Começa o spam Do super Esse cara aqui Vocês vão fazer ele Até o fragilização Superior Com raio aumentado Esse cara aqui Até o tier 4 Com raio aumentado E vocês vão tentar Fazer mais um Pra cá Aqui pra baixo Pode ser encostar Nessa vila aqui também Faz mais um tier 4 Aqui Tá bom? Inclusive Deixa eu colocar Fazer um bucaneiro aqui A gente vai ter vendido Essa galera aqui Vamos vender Essa galera Por um motivo Muito simples Que esse cara Que dá desconto A gente vai mais barato E a gente ganha dinheiro assim Então vamos colocar Ele aqui 2 de cima Vamos colocar pra cá Nossa fortaleza voadora Agora Vou colocar aqui Fortaleza voadora 2 de cima Deixar no infinito Vamos pegar Um helicopter Deixa eu ver Se eu consigo colocar ele aqui Ou será que a gente Vai bem lá na frente A gente pode fazer Separado Depois também Vou aproveitar Os espaços Que não vai aproveitar É eu vou deixar os esercópios Para o espaço Que não vai dar Para aproveitar Legal Deixa eu ver A taxinha é interessante Se a gente conseguisse Fazer ela num lugar bom Não vai conseguir fazer mais Deixa quieto Seria legal aqui Mas não Mas a taxinha de baixo E a taxinha de cima São meio interessantes Para vocês fazerem Dá bastante dano Colinha Vamos colocar um colinha Aqui para baixo Deixa eu colocar Só no alcance do templo Aqui Se tiver no alcance do templo Para cá já está bom Porque é o desconto Colinha do meio Com o de baixo Ah Deixa eu aproveitar a aguinha Vamos colocar aqui Uma nave mãe Com o do meio Um Lord Pirata Com o do meio Com o de baixo Para ver camuflado Ver camuflado não Aumentar o alcance Também ver camuflado Por que tem essa vila Dando camuflado para ele Então não Não faz tanta diferença O Asa A gente já fez O que a gente queria Os helicópteros A gente quer fazer Mas a gente vai fazer Eles meio separados Ninjinha Vamos colocar um ninjinha Para cá Ninjinha de baixo Até o tier 5 Com dois do de cima Druidinha A gente infelizmente Não tem o avatar da fura Senão a gente colocava aqui E é isso guys Então Vou aproveitar esse momento Vou colocar a supers Desse jeito aqui 3 2 0 Em volta do alcance do templo Aqui conforme der E prontinho Vou fazer esses aqui Já tem bastante E aí vamos lá Vamos fazer os helicópteros Que eu queria Vou colocar Uma vila para cá Assim 2 3 0 Vou colocar o helicóptero Aqui Vamos para cá Caminho de baixo Eu vou fazer Com o caminho No meio E o outro Vou fazer o caminho De cima Com o caminho De baixo O que eu fiz aqui O comandante comandante Eu vou deixar ele travado Lembra que a gente Já fez o helicóptero Vou deixar ele mais ou menos Aqui Os mísseis Ele ainda vai conseguir Tocar no lit E aqui ele vai segurar Muitos balões Para a gente Então é interessante Só vamos confirmar aqui Se eu não estou esquecendo De nada Fragilização Estou esquecendo Do atirador de cima Vou colocar o atirador De cima para cá De cima com o de baixo Vou fazer o atirador Do meio também Em algum espaço Dá para pôr aqui Vou colocar aqui O caminho do meio Com o de baixo E no primeiro Se vocês quiserem agora Nesse momento Spamar atirador Rifle automático Com alto calibre É uma ótima opção Porém não façam O defensor de elite agora Por conta da aura O elite já está quase No mapa inteiro Ele pode acabar se curando Fechou Então é isso Agora vamos deixar Esse cara ser derretido Aqui Que ele está com 50% da vida No normal No elite Que é 40 50% Não Espera 70% da vida É velocidade Que é 50% Nossa Eu estava com os valores Invertidos Estava achando Que a velocidade Era 70% Não Meu Deus Mas está bom Eu prefiro assim Ainda Olha isso Vou dar 40% Quarta vida Aqui Suavidade E ainda assim Rapaziada Eu vou ficar usando Sua habilidade Cola Que é outra fragilização Nossa Precisa da habilidade ativa Então É isso E agora 120% Depois desse badzão Easy do pise Litzão apareceu Toma ele Cola E é isso Rapidez Deixa eu tirar Isso daqui Mas eu Eu cogitei Porque aí não fica Apreciando tanto cola Eu cogitei Fazer um Um arquimago Aqui em cima Vou fazer Só pra falar Que eu usei Uma Toma E ele combina Com os outros Porque ele é Brancão E dourado A roupa dele Combina Até que Vem com os Avatar E aí Vamos morrer Tio Vou ter que usar Uma segunda vez Com a linha Porque você não morre Aê Valeu Será que a gente Termina ele Antes de passar Pra 120 Passou Pra 121 Droga Vocês não Trabalhou direito E helicóptero Debaixo Vocês eram Pra ter tirado Esses caras Da tela Não é isso Dejezada Eu espero que vocês Consigam concluir Dificinho mesmo É só a primeira Segunda vida A partir da terceira Ele é suavidade Né mano E é isso Isso que começa Com mais dinheiro Não é mano Isso que começa Com mais dinheiro Eu odeio o lit Eu tenho uma relação De amor e ódio Eu acho o boss Mais da hora Mas pra mim Também é mais chatão Mais difícil É isso guys Eu espero que vocês Consigam fazer Vou ficando por aqui Um abraço Vem chegou Valeu Falou Fui E aí Legenda Adriana Zanotto